Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do Canola Rosa Consultoria e hoje eu venho com o tema Segredo para conquistá-lo ou conquistá-la de vez. Isso mesmo, criar aí uma porta, uma saída, um clique, uma esperança, realmente um truque para poder conquistar essa pessoa de vez, seja ele, ela, enfim, a pessoa da qual você idealiza, o humano do qual você quer realmente fisgar para ti. Hoje o tema é para você. A princípio, escolha uma das opções para você de fato entrar na vibração dessa pessoa e saber como conquistá-lo, como conquistá-la de vez. Na primeira opção vai com a garrafa talismã, vou aproximar aqui para você sentir a vibração 1. Na segunda opção vai com a pedra, com essa arte aqui do olho de oros. Qual que você acha que é mais semelhante à pessoa aí que você almeja? Aqui é o 2. E na opção de número 3 vai com a pedra de ágata. 3. Escolheu a tua opção? Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo, tá bom? Para quem se identificou com a opção de número 1, segredo para conquistá-lo de vez. Para os que vibraram, a garrafa talismã, com a mistura de pedras da sorte, o segredo para tu conquistá-lo, conquistá-la de vez, opa, é esse. Eu vou estar pegando também uma carta no tarot. Segredo para conquistá-la, conquistá-lo de vez. Olha só, saiu a carta do 2 de paus. Bom, essa pessoa em questão precisa ser resgatada, precisa sair de uma situação parada que ela se encontra nesse momento. Seja ele homem, seja ele ou ela. O interessante aqui é a pessoa que está entrando no caminho desse ser ter ação, tá? Energia do sol aí nessa situação, chama para sair, vai na casa dessa pessoa se você já tiver essa liberdade. Coloca música, coloca uma situação animada. Essa pessoa precisa disso, tá bom? É uma pessoa que no momento está bem fechada, está em processo de transformações, quer realmente um auxílio para poder saber como conduzir novamente, retomar a vida. Tem uma vida social bem ok, mas agora está bem parado, está bem desanimado mesmo, acomodado. Então, você chegando com entusiasmo, chegando com alegria, fazendo acontecer, fazendo com que essa pessoa saia do mundinho que ela já tem e conquiste novos, desbrave novos caminhos, é o segredo para tu conquistá-la. Essa pessoa nunca vai esquecer, vai ser sempre grata a ti e com certeza você vai ter um lugar, no caminho dela, no coração dela, você vai ser muito especial e ela vai retribuir. Não se preocupe, então o segredo para tu conquistar essa pessoa é animação, chacoalhe essa pessoa, revolucione essa pessoa, chega chegando com tudo, tá bom? Energia solar, energia do sol é o segredo, tá bom? Parabéns para quem escolheu a opção da garrafa talismã, a opção de número 1. Se você se identificou com a pedra que tem o olho de oros, segredo para conquistá-lo de vez, conquistá-la de vez. Qual o segredo aí, qual o truque, né? Também pulou uma carta, está muito harmônico aqui. Vamos lá. Olha, aqui é bem interessante, gente. Vou pegar uma lâmina no tarô, né? Vamos ver. Segredo para conquistá-la ou conquistá-lo de vez. A carta do imperador. É uma pessoa difícil, tá? É uma pessoa de temperamento bem peculiar, mas aqui vem um truque, um segredo bem interessante. A princípio, não tenha vergonha em termos sexuais, tá? Vá com tudo. O conquiste primeiro na parte física, na parte da carne mesmo. Mas, você sendo homem ou mulher tem que ter esse feeling, tem que ter esse jogo de cintura, de também, apesar de começar por esse caminho, mostrar que é uma pessoa séria, que está realmente querendo um compromisso sério. Então, você tem que ser o mesclo entre situação totalmente carnal e situação totalmente sólida. Tenha esse mesclo que você vai conquistar essa pessoa de vez. É uma pessoa muito racional, uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito desconfiada. Ela está numa fase da vida hoje, essa pessoa em questão que você almeja, que quer sim, já está num ponto de vida que quer sim construir família, ter um relacionamento sério, mas não quer monotomia, não quer rotina, quer uma pessoa quente, quer uma pessoa calorosa, quer uma pessoa realmente disposta a fazer esses anos de vida juntos daqui pra frente ser de prazeres, né? Muito prazer essa pessoa busca numa pessoa, enquanto ela não encontrar, fica complicado. Então, é isso. O segredo pra tu conquistar essa pessoa é realmente mexer com o mental dela, estar na mente dela todo o tempo, fazer joguinhos de casais, mas mostrar que você, fora isso, é uma pessoa séria, é uma pessoa de compromisso, é uma pessoa que está disposta a levar a relação sempre assim, nesses picos de emoções extremas, de calor, tá bom? Então, o segredo é esse. Mexe com o mental dessa pessoa, que é uma pessoa muito inteligente, você tem que pegar o mental dela, não sair da mente dela, sempre está provocando ela, sempre está fazendo joguinhos, aqui é o grande mistério, o grande segredo, mas é que fala continuamente, tá bom? Então, a longo prazo, é uma pessoa firme na sua postura, quando pegar na tua mão e disser, olha, vamos casar, vamos construir família, é real, tá? Acredite. Parabéns pra quem escolheu a opção de número 2, com a pedra que tem o olho de oros. Ah, um ponto aqui, só extra pra quem escolheu a opção de número 2, não é uma pessoa fácil de ser conquistada, porque até agora não encontrou ninguém assim, totalmente caloroso e totalmente família, então seja isso, tá bom? É o segredo. Se você se identificou com a pedra de ágata de fogo, a opção que corresponde ao número 3, segredo para conquistá-lo, conquistá-la... Opa, olha só que harmonia, gente! Conquistá-lo, conquistá-la de vez. Opa, para quem se identificou com a opção de número 3, tá bem empolgado aí, querendo saber. Olha só, muito bom! Qual o segredo pra tu conquistá-lo, conquistá-la de vez? O que eu vou fazer diferente? Eu vou botar todas assim pra baixo e no final eu tô abrindo elas, tá bom? Então, no tarô, a lâmina que me vem trazendo essa... Esse fechamento, selando essa informação, qual o segredo para conquistá-lo, conquistá-la de vez. No tarô, a lâmina que me vem... Bom, pra quem se identificou com a opção de número 3, com a ágata de fogo... Olha só! Hum, interessante! Aqui me traz uma pessoa que, primeiro, você tem que ser amigo ou amiga dessa pessoa, tá? Essa pessoa em você tem que se sentir, antes de qualquer situação, é o oposto do 2, tá? Essa pessoa, antes de qualquer situação, nos finalmentes, para os finalmentes, né? Você precisa mostrar segurança, mostrar que realmente quer ser protegido e protege, entendeu? Carta do urso com carta do cão, trazendo essa energia. Não é uma pessoa muito fácil emocionalmente, ela é muito carente. Então, você precisa trazer essa segurança contínua, mostrar que você realmente vai se manter assim, tá? Aqui a pessoa precisa de estabilidade, tá? Não é uma pessoa estável, então você seja estável. É o segredo para conquistar essa pessoa. A carta do 2 de ouros de cabeça para baixo, trazendo isso, a falta de estabilidade. É uma pessoa muito insegura, tá, gente? Então, você, se você também for inseguro ou insegura, vamos se transformar e vamos se curar. Porque se você quer conquistar essa pessoa, se renove, tá bom? Normalmente, os opostos se atraem. Acredito que você tenha uma postura um pouco mais firme, então se mantenha assim. Mostre caminhos, mostre soluções, mostre que você está disposto a fazer a estrada com essa pessoa. Que com certeza ela vai se derreter inteira e vai começar a confiar em ti. É uma pessoa que tem um grande apetite sexual, mas ela se mantém muito contida, tá? Ele ou ela. Então, vai, aguenta aí, tá? Quando você conseguir chegar ao ponto chave e ver esse ponto nessa pessoa, ele ou ela vai se mostrar um excelente amante, tá bom? Então, é isso. Parabéns para quem escolheu a opção de número 3. Se mostre disponível a se manter firme na tua personalidade, na tua postura, tá bom? Perante esse relacionamento. Aqui, você não vai esperar de nenhum momento a atitude da pessoa, tá? Nem espere. Você que tem que tomar as iniciativas de levar o relacionamento, de ser namoro, de ser noivado, de ser casamento. Você que tem que ter essa atitude. Sendo você homem ou mulher, tá bom? Tem esse ponto também, porque uma pessoa muito segura, ela sempre vai estar do teu lado. Mas ela sempre vai achar que você, a qualquer momento, vai deixá-lo ou deixá-la, tá bom? Então, segurança. A segurança, a estabilidade é o segredo para você conquistar essa pessoa de vez. Gente, agradeço as visualizações, agradeço aos novos inscritos, aos inscritos antigos. De verdade, muita gratidão para atendimento personalizado, do qual você terá um tempo comigo. É você que vai escolher as perguntas. Então, é só entrar em contato comigo no meu e-mail ou vai lá na minha página no Facebook. Eu também respondo por lá, tá, gente? Curtam minha página também no Facebook, lá Rosa Consultoria. Tu já quer ter o teu horário garantido, sem mistério? Já quer realmente garantir o teu tempo comigo? É só entrar aqui na descrição, no meu blog. À direita tá explicando exatamente como adquirir. E é isso, gente. Espero que tenham gostado e até!